Bora! Bora, banda! Chama na gaita, socorreiro! Parei de cedo, mas também Será que agora não vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro aí, viu você ficar com a minha pessoa? E agora, já esqueci a dava que eu tava Eu me ia ficar na neve de passar Com sua beira na noite E o malamento eu me mostrei Repara aí! Enquanto o chão me pare, não dá Se casse eu adoro e sere Eu vei, você vei, eu vei E quase o chão me pare, não Se casse eu adoro e sere Eu vei, você vei, eu vei Chama na gaita, socorreiro! Chama na gaita, socorreiro! E agora, já esqueci a dava que eu tava Eu me ia ficar na neve de passar E solteiro na gaita, eu tava até muito mais Que o grave Enquanto o chão me pare, não dá Eu vei, você vei, eu vei Vai, galera! Chama na brincadeira, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O coração que é vagabundo Entrei na rua dela com um carro a rebaixar Deu porta a máscara, um forró pesado Com o fogo percebi e chamei ela pra sair E ela sentou comigo, a gente foi cair no papo Rapaziada, fiquei meio impressionado Foi no banheiro, o nome dela sumiu Quando foi pra curar com o outro cara ela sumiu A rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece o banheiro A rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece o banheiro Que mulher nascida arrumou O coração que é vagabundo 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 Que mulher nascida arrumou O coração que é vagabundo 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 Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Aquele vozinho maroto Chama Magnifico aí, bebê! Vem! Bora lá, bebê! Chama na guitarrinha, macho, vai! Que é o amor E vença tudo mais Quando existe amor O coração nos faz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais grande Tô sentindo que não é pra mim Bora, bebê! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina! Bora no pé! Se resolver trocar amor por um instante Alguém? Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você até Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Temina comigo antes Tô sentindo você até Tô sentindo você até Tô sentindo você até Música Deixa eu apresentar essa banda maravilhosa Gigi Vem 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 Não, 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 não. E pra rei, pra rei, pra rei Que eu fui abrir o hostel E pra rei, pra rei Que eu fui abrir o hostel Eu se importo com o vagabundo o panel E de negrita, vanta, vanta, vanta E o hotel Ta rei, pra rei, pra rei O hotel de exame Tee que o amor, a santa e se monta Uma vez mais��ida Tee que o amor, a santa e se monta Uma vez mais Música Ai, 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 ai Pedi-nos um sertanejinho pesado agora, hein, barulho? Prepara o cabaré! Pedi-nos um sertanejinho pesado agora, hein, barulho? Vou curtir o rolê, e se eu curtir eu não volto pra casa Vou curtir, vou beber, vou sair no rolê Você não deu valor, nunca se importou Agora eu tô sentendo, eu vou meter no rolê Você não deu valor, nunca se importou Agora eu tô sentendo, eu vou meter no rolê Já depois pra mim, eu vou meter no rolê E aí? Vem cá, vai essa dor 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 Vem cá na essa luz Bora lá na chama Vem morena, que é só Volta na baterinha Os seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos, vai estar na balada Vou sair, vou beber E dar já no rolê Você é meu amor Vou colocar se voltou A noite de hoje Eu sou morador Já tem que entrar Eu vou meter no robô E não importa o que diga Eu não vou voltar Anecina sua vida Eu vou sentir Agora eu tô solteira Eu vou meter no amor Vem cá na essa luz 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 Essa luz Eu te sinto Vem cá na essa luz Vem cá na essa luz Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Tem cabaré! Daqui a pouquinho, meninas, pagodão pra vocês.